Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana e com atributos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações. Eu estou falando das áreas de proteção ambiental, as chamadas APAS. O objetivo dessas áreas é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade e o uso dos recursos naturais. As áreas de proteção ambiental pertencem ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, regulado pela Lei 9.985, de 18 de julho do ano 2000. E cabe ao Instituto Chico Mendes, além de outras entidades de proteção ambiental, estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público. Para falar sobre essas áreas e, principalmente, debater sobre as ocupações irregulares que ocorrem constantemente no nosso país, eu recebo aqui no estúdio o Coordenador-Geral de Proteção Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, Paulo Henrique Carneiro. Olá, Paulo, bem-vindo ao programa. Olá, obrigado pelo convite. Também está aqui conosco o Paulo César Fonseca. Ele é Coordenador de Unidades de Conservação de Proteção Integral e BRAM. É um prazer recebê-lo também, Paulo. Obrigado, igualmente. Antes de começarmos o debate, vamos conhecer um pouco mais sobre as APAS no nosso país. Diferente das áreas de proteção permanente, as áreas de proteção ambiental permitem a ocupação e a exploração dos recursos naturais, conforme normas específicas que assegurem a proteção da unidade de conservação. As APAS são constituídas por terras públicas ou privadas e foram criadas para proteger os mananciais, regular a utilização dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. É, mas nem sempre existe essa proteção ambiental. Aqui no Distrito Federal, o problema é antigo. A população costuma ocupar as APAS sem ter a licença necessária fornecida pelo poder público. Quem mora nessas áreas garante que ao comprar o terreno ou uma construção pronta, busca conhecer todos os procedimentos para evitar os prejuízos ambientais. Desde o início que nós temos buscado o licenciamento ambiental dessas ocupações, porque ao contrário do que muita gente pensa, na APA pode sim ter ocupação urbana. Claro que tem que ter critério, tem que ter o uso sustentável dessas áreas, os órgãos ambientais precisam disciplinar e acompanhar essas ocupações. Muitos parcelamentos já investem, já fazem ações ambientais, já fazem coleta seletiva, já fazem recarga de solo. Paulo Fonseca, as áreas de proteção ambiental, então, elas podem ser ocupadas, por exemplo, para construção de moradia? Pode, na verdade, essas áreas, elas são, o objetivo delas é que haja um disciplinamento dessas ocupações. Na verdade, elas foram criadas com esse objetivo, o uso sustentável dessas áreas. Ou seja, permite a ocupação, pode existir áreas públicas e pode existir áreas privadas, não tem nenhum problema. Ela permite o uso. O objetivo dela é simplesmente manter a biodiversidade, fazer com que haja uma utilização sustentável dessas áreas. Agora, Paulo Carneiro, me diz uma coisa. Não é só o Instituto Chico Mendes que é responsável por proteger essas áreas. Fala um pouco, como é que fica essa divisão com relação à proteção? Acho que é importante, antes, colocar que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei que foi citada, ela cria várias categorias de unidades, que vão desde as mais restritivas até as mais permissivas. A APA é uma categoria do sustentável, então, que pode ser usada realmente para moradia e para outros casos. Uma diferença nesse caso seria uma área de proteção permanente e uma APA? Permanente não pode ocupar a APA? Pode, mais ou menos isso. Aqui, por exemplo, em Brasília, existem várias unidades. Então, por exemplo, o Parque Nacional de Brasília não pode ser ocupado por pessoas. Não está prevista a presença de moradias e tal dentro da unidade. Mas a APA, que é a vizinha do parque, ela estaria prevista. Então, tem que ver esse zoneamento na hora da construção ou da habitação. Então, a lei prevê também que várias instituições podem criar as unidades. Então, a nível federal é o Instituto Chico Mendes, que é responsável pela gestão. Os órgãos estaduais também trabalham, então existem APAs estaduais. Em alguns casos, existem APAs municipais. Então, essa consulta aos órgãos públicos tem que ser feita nas três esferas, tanto no municipal, estadual e federal. E, no caso, a pessoa pode consultar isso no Ministério do Meio Ambiente. Existe um site lá, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, onde a pessoa pode consultar aquela região que ela mora para ver se existe alguma unidade dessa criada. Agora, Paulo, aqui em Brasília, esse problema de ocupação irregular em APAs, ele é antigo, não é? A lei é relativamente nova. Há casos em que essas áreas foram ocupadas antes da promulgação dessa lei? Na verdade, a lei que criou as APAs, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela, na verdade, é da década de 80. Então, não é tão recente. Algumas APAs é que são recentes. Por exemplo, a última que foi criada foi a APA do Plato Central, que é de 2002. Mas o Distrito Federal, desde 1983, que ele dispõe de duas grandes APAs, que é a do São Bartolomeu e a do Descoberto. E essas APAs, com certeza, já existiam ocupações antes da criação dela. E isso é um problema. Basta ver uma APA mais ou menos recente, que é a APA Gama Cabeça de Viado, e que inclui grande parte do setor de mansões Parkway e uma parte do setor de mansões Dom Bosco, que foram criados antes da promulgação, da criação da APA, que é a APA Gama Cabeça de Viado. E isso hoje é um problema, porque essas ocupações foram anterior à APA, e hoje, com o plano de manejo e o zoneamento dessas APAs, muitas dessas atividades que já existem não estão previstas nesse plano de manejo ou nesse zoneamento. E isso é um problema. Aquelas pessoas que, porventura, construíram ou que já tinham alguma atividade nessa APA, hoje já não podem, porque a legislação não permite. E isso tem sido um problema, porque as pessoas têm recorrido à Justiça no intuito de poder fazer uso dessas APAs, do mesmo jeito que as pessoas que conseguiram construir ou conseguiram fazer alguma atividade antes da criação dessas unidades de conservação. Agora, Paulo, então, teoricamente, se a lei não permite, essas pessoas teriam que deixar as suas casas? Na verdade, aqui no Distrito Federal, especificamente, existe um acordo com o Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta, entre o governo do Distrito Federal e o Ministério Público, no sentido de buscar uma solução para essa situação que existe no Distrito Federal, especificamente na questão do setor de nações Parkway. O Ministério Público tem exigido que essas casas fossem removidas. Só que é impossível, é uma situação inviável. Ele, então, propôs que as construções acessórias, ou que não fazem parte da moradia propriamente, no caso, canil, piscina, ou algumas atividades que fossem demolidas. E aqueles lotes onde não existe construção, que não pudesse ser construído. Mas isso ainda está em andamento, os moradores têm questionado, enfim, a coisa não está totalmente resolvida. Mas é uma situação que existe dentro do Distrito Federal e que a gente está enfrentando ela. Agora, Paulo Carneiro, a gente também tem um outro exemplo, num lugar aqui em Brasília que se chama Vicente Pires. Essa ocupação também é irregular? Vicente Pires, do lado, o setor habitacional e Niqueiros, eles estão dentro da APA do Panalto Central. E antes de ter sido construído esse parcelamento, ele deveria ter passado por um processo de licenciamento. Nesse processo de licenciamento, é se falar quais áreas podem ser ocupadas, quais não podem. E eles foram irregulares, não passaram por esse processo de licenciamento. Então, áreas que são ambientalmente sensíveis foram ocupadas. E hoje é isso que está gerando o problema, principalmente em Arnequeiros. Também existe uma ação civil pública proibindo a ocupação da área. E isso vem sendo feito, a gente vem atuando na área. A perspectiva nossa é que a área passe por um processo de licenciamento, onde vão ser discutidas quais as áreas que podem ser ocupadas e quais que não podem. Em algumas áreas lá, áreas de nascentes, então a gente prevê que possivelmente as pessoas vão ter que ser retiradas do local e a vegetação vai ter que ser recuperada. Bom, então o problema não foi a ocupação. Foi a ocupação indiscriminada, sem que houvesse uma consulta aos órgãos públicos para saber até onde eles podiam ocupar. É, como já foi colocado, em APAS pode haver ocupação humana. Podem existir bairros, casas. Só que isso precisa passar por um licenciamento. Precisa ser olhado em detalhe a questão ambiental na região, porque as APAS foram criadas em áreas importantes. Então, o setor Arnequeiros é uma importante área de nascentes, de recarga de aquífero, da água que abastece Brasília, que cai no lago Paranoá. Então, a ocupação indiscriminada está comprometendo isso. E isso teria que ser visto num processo de licenciamento. A ocupação foi irregular, indiscriminada, soterraram nascentes, construíram um caso em cima dos nascentes, e isso agora está gerando toda essa problemática de ação civil pública, problema judicial, às vezes autuações administrativas, embargos de obras, e aí toda a questão do exercício do poder de polícia dos órgãos. Paulo, já houve alguma casa que foi derrubada aqui em Brasília? Algum caso que você se recorde de alguma construção que estava numa área de proteção ambiental? Olha, no Distrito Federal, várias situações já ocorreram necessidade de ter que retirar alguma residência, principalmente na região do Vicente Pires, mais especificamente nessas áreas onde foram ocupadas em áreas de preservação permanente, porque dentro da APA, obviamente, também existem áreas de preservação permanente. e essas foram demolidas, várias delas. Quando isso acontece, a pessoa não pode fazer nada? Ela recebe algum aviso antes? Não, geralmente existe todo um procedimento, não é o caso de chegar e retirar uma residência dessa. A pessoa tem como recorrer, e muitas vezes recorre, e tudo isso aí é feito, e somente em última instância é que realmente derruba a residência, ou retira alguma benfeitoria, que porventura a pessoa tenha construído. Mais especificamente também com relação ao Parkway, no fundo ali do, aqui no Lago Sul, várias residências ocuparam uma área verde que fica dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental. A justiça determinou que fosse retirada todas essas ocupações. Na verdade, eram quadras, casinha de boneca, oratório, eram coisas que as pessoas faziam, além do lote dela, dentro da APA. E isso aí foi demolido, recentemente, inclusive. A gente agora vai para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com o meio ambiente por inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro, que hoje discute as ocupações irregulares nas áreas de proteção ambiental. Participam do programa o Coordenador-Geral de Proteção Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, Paulo Henrique Carneiro. Participa também Paulo César Fonseca, que é Coordenador de Unidade de Conservação de Proteção Integral do IBRA. Bem, antes do intervalo, a gente falava sobre os problemas das ocupações irregulares e os prejuízos que elas podem causar ao meio ambiente. Agora, vamos falar sobre a legislação do nosso país no que diz respeito às áreas de proteção ambiental. Sancionada em 18 de julho de 2000, a Lei 9.985 institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, estabelece os critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. De acordo com a lei, unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, que se aplica a garantias adequadas de proteção. As unidades de conservação integrantes do sistema dividem-se em dois grupos, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. As áreas de proteção ambiental fazem parte do grupo das unidades de uso sustentável. que tem o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. Paulo, como é que você avalia a legislação do nosso país no que diz respeito às áreas de proteção ambiental? Bom, a legislação é recente, a maior parte dela vem aí do final da década de 90 e pega os anos, a década do ano 2000. Ela é bem abrangente, bem complexa, talvez uma das legislações mais modernas do mundo, mas a gente tem dificuldade de aplicação. Vários dispositivos ainda não foram regulamentados, então, do próprio SNUC que a gente estava colocando, existe a necessidade de uma regulamentação da categoria área de proteção ambiental, um decreto que vai regulamentar e descrever melhor o que é essa categoria, porque dentro da lei ela é descrita em poucos artigos. E isso ainda não foi feito. Então, várias dessas questões previstas no SNUC ainda carecem de regulamentação. Isso é um resultado aí da legislação ser recente. Agora, ela foi um avanço enorme ali do SNUC, ela permitiu que o país ampliasse as áreas de proteção ambiental. Então, o Brasil foi o único país do mundo que cumpriu as metas estabelecidas na Convenção de Biodiversidade Biológica. A gente tem aí hoje só federais 310 unidades de conservação, todas, quase, a grande maioria criada depois da promulgação do SNUC, e aí quase 75 milhões de hectares de área protegida. Então, por nós é considerado um grande avanço. Paulo Fonseca, você concorda? O nosso entendimento é uma legislação que é bastante aplicável, ela é bastante, vamos dizer assim, tem condições de ser aplicada, não só aqui no Distrito Federal, mas no país como um todo, e eu acredito que ela é bastante válida. O desconhecimento dessa lei pode ser um dos motivos pelos quais acontecem as ocupações irregulares? A gente acha que tem que sempre separar as ocupações irregulares em dois grupos. Existe um grupo da pessoa que, isoladamente, ela não está parcelando solo, ela vai, ocupa uma área e constrói uma casa. A casa não precisa de licenciamento. Agora, o condomínio precisa, o parcelamento precisa. Então, eu acho que a pessoa que faz um parcelamento não pode alegar que desconhece a lei, porque ela depende, ela tem um contador, tem advogado, advogado, assim, tem pessoas instruídas ali. Às vezes, o caminho de pular o licenciamento é um caminho mais fácil. É um caminho que você cria já o fato consumado, e aí depois você vai atrás, você regulariza coisas que não poderiam ser regularizadas. Aqui no Distrito Federal, você optou muito por fazer esse caminho durante algum período, por dificuldade de controle, ou, às vezes, em alguns momentos, até por incentivo, isso aconteceu. Agora, é um caminho ruim, porque isso gera ocupação de áreas de risco. Então, não é o caso aqui do Distrito Federal, mas em vários lugares a gente vê áreas de risco que foram ocupadas e que depois sofrem problemas com enchentes, com deslizamento de terra, em lugares onde a gente não poderia ter permitido a ocupação. Vamos ver, então, o que pensam as pessoas que vivem nessas áreas de proteção ambiental? Não adianta existir a lei se o órgão ambiental não tem condição de aplicar. Não tem gente. A gente também precisa que essa legislação possa avançar nessa questão de permitir que o licenciamento seja concedido sem ficar preso a essa questão fundiária, porque a questão fundiária pode ser uma discussão que pode levar 10, 15, 20, 30 anos e essas ocupações, esses moradores não podem ficar esperando isso para que possa ter o seu licenciamento ambiental. Estamos dispostos a fazer uma parceria com os órgãos ambientais. Agora, nós precisamos que o órgão permita uma participação maior da comunidade. Porque nós moramos ali, nós conhecemos os problemas das regiões, nós podemos colaborar muito nesse processo. Então, o que a comunidade quer é ter a segurança de que a sua casa, o local onde ele já reside há mais de 20 anos, possa ter essa solução definitiva para o problema ambiental. Paulo Fonseca, o que você acha disso? Na verdade, a gestão dessa APA, na verdade, ela é compartilhada. A comunidade, ela deve participar, porque é ela que mora lá. Então, ela tem também a obrigação de conhecer e saber o que pode e o que não pode ser feito nessas unidades de conservação. Especificamente no Distrito Federal, existem os conselhos gestores dessas APAs. Toda APA tem um conselho gestor. Atualmente, com a mudança de governo, é que os conselhos se esvaziaram em função de que eles devem ser renovados. E, no momento, apenas o conselho gestor da APA do Paranuá, em gama cabeça de viado, é que está funcionando. O de Cafuringa não se encontra funcionando. A APA do São Bartolomeu vai passar por um resalhamento e, portanto, o conselho gestor dela, que já vinha um processo um pouco desfacelado, ele também não está atuando. Mas toda APA tem um conselho gestor e a população participa. Ela é convidada a fazer a gestão dessa unidade de conservação, não só o órgão ambiental, mas a comunidade, os órgãos do governo, as instituições de pesquisa, todos eles participam. Então, eu acho que não se consegue fazer a gestão da unidade de conservação somente com o órgão ambiental. Deve e tem que haver a participação da comunidade. No resto do país, o trabalho desses conselhos, ele é efetivo? A questão do conselho foi colocada como uma premissa, uma diretriz do SNUC. Então, hoje, nas unidades federais, 75% das unidades têm conselho. A meta é que até o final desse ano, 100% delas tenham esse conselho instituído. O funcionamento dele, melhor ou pior, depende de cada região. A gente tem algumas regiões, algumas unidades que ficam isoladas, onde o próprio ato de juntar o conselho já é um desafio. Às vezes, deslocar pessoas 200, 300 quilômetros para participar dessas reuniões. Mas, assim, a ideia, eu acho que a diretriz de todos os órgãos, até imposta pela lei, é de aumentar a participação da população. E eu também considero isso uma das poucas saídas que a gente tem para realmente aumentar a implementação dessas unidades. Principalmente dessas categorias, como a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, que permitem que existam propriedades privadas dentro. Você acha que há uma falta de conscientização pelo lado de quem quer morar e ocupar essa APA? Eu acho que em várias regiões do país, eu acho que o Distrito Federal se enquadra nisso, essa questão da ocupação da terra. Tanto pelas questões fundiárias ou pelas questões ambientais, as pessoas tentam criar a questão do fato consumado. Construo as casas, construo o implanto, o condomínio, o loteamento, e depois eu vou buscar regularização. E isso é uma sistemática que a gente tem hoje que dificulta demais o andamento correto das questões. Isso gera depois a necessidade, em alguns casos, de retirada de moradores e de casa, que é um processo sempre traumático e difícil, que ninguém quer. É um processo que todo mundo quer evitar. Paulo Fonseca, você acredita que as penas para quem prejudica o meio ambiente são muito brandas aqui no nosso país? Eu não diria que são brandas, não. Elas são penas compatíveis com o dano que a pessoa faz. Geralmente, para um determinado dano, é exigido, às vezes, que se recupere aquele dano. Isso tem um custo, então não é uma pena tão branda. Existe prisão, se o indivíduo comete algum delito, ele vai para a cadeia. É um crime ambiental, existe a lei de crimes ambientais e ela é bastante aplicada. Então, as penalidades não são brandas, elas são compatíveis com o dano que o indivíduo costuma fazer. No caso desses, dentro de APA principalmente, onde as pessoas ocupam indevidamente ou fazem alguma atividade incompatível com a unidade de conservação, a justiça tem exigido que a pessoa faça o reparo daquele dano. São os prados, os planos de recuperação de áreas degradadas que a pessoa é obrigada a reparar aquele dano. Isso tem um custo. Pessoas que, às vezes, cometem algum delito, vão para a cadeia, por exemplo. O indivíduo querendo fazer algum parcelamento dentro de uma área de proteção ambiental, ele é parceiro de prisão e vai preso. A Delegacia do Meio Ambiente aqui, com frequência, leva o indivíduo para a cadeia até tentar que aquilo ali seja sanado, que o problema seja sanado. Paulo Carneiro, o que você acha que deveria acontecer para que as APAs fossem ocupadas de forma regular e para que a população tivesse maior conscientização ambiental? Nós estamos carentes de divulgação, precisamos aumentar a divulgação das áreas, dos objetivos, das limitações, porque as limitações, na maioria dos casos, não são grandes, elas seguem só a legislação ambiental normal. Então, falta um pouco ainda, a gente tem que avançar na questão da divulgação e avançar nesses conselhos, na participação da população, nas decisões. Acho que onde a gente já conseguiu avançar nos conselhos, a gente vê uma melhora sensível na gestão da unidade. Quando o conselho não está implementado, a gestão acaba se marcando pelo conflito, pela questão pontual de ficar discutindo se aquela área deveria ser ocupada ou se aquele pedacinho tinha que ter tal destinação. Quando a gente traz essa discussão mais ampla, a população percebe que a unidade traz outros diversos benefícios para a área que não estão sendo computados quando a gente está discutindo só o conflito. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês dois aqui na TV Justiça. Obrigado. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto